Bom dia, grupo! Oh, história do Popgoals! É, eu vou fazer esse vídeo mesmo. Se você não sabe, Popgoals é uma fangame que eu joguei, fiz review e provavelmente já postei minha gameplay recentemente no canal. Eu gostei bastante, mas apesar de eu ter gostado, essa é uma fangame bem esquisita, uma fangame bem velha e, sem dúvida, a parte mais doida dessa fangame é a sua história. A história é gigante, extremamente confusa e muito difícil de se descobrir por causa do tanto de segredo que os jogos têm. Eu não falei isso na minha review e acho que nem na gameplay, mas Popgoals não é só o jogo de terror. Tem uns três RPG spin-off e eles até que são meio importantes para a história original. Porque caso você não saiba, o remake está sendo feito, o Popgoals Evergreen, e ele vai mudar bastante coisa da história. Então, só assista esse vídeo se você quiser saber da história clássica, porque quando o Evergreen lançar, quase tudo vai ser mudado. O Kane Carters, o criador do jogo, falou que pontos importantes serão mantidos, mas que vários pequenos detalhes serão mudados. E também vale dizer que essa é uma fangame bem velha lançada em 2016 e que ela só leva em consideração até o FNAF 3. Então, do FNAF 4 para frente, esquece que isso existe. Bem que eu queria esquecer mesmo. Então, essa fangame não tem família Afton, não tem Revenant, não tem Michael Afton, não tem William Afton. Tudo disso que a gente descobriu depois, esquece disso. Dito isso, vamos começar. Os personagens mais importantes no começo da história são Jeremy Fritzgerald e Simon Fritzgerald. Talvez você se lembre que no FNAF 2, o Michael Afton usou o nome Gerald Fritzgerald como um nome falso para trabalhar na Fazbear. Mas esquece isso nesse jogo, Jeremy. É uma pessoa, não uma identidade falsa. Porque como eu já disse, não tem família Afton nessa história. Os dois eram jovens que gostavam muito das pizzarias da Fazbear e de seus animatronics. Lá para os anos 80, a Fazbear desse universo tenta criar vários restaurantes alternativos, cada um com um tema diferente e um animatronic principal diferente. E é daí que vem esses animatronics principais estranhos. Popgos tem esse monte de animatronic esquisito que nem aparece no jogo e que só são essa parte da história. E são desses outros restaurantes que a Fazbear fez. Um desses outros restaurantes tinha o tema de educativo. Era um restaurante onde o animatronic principal era um coiote e as crianças poderiam ler livros. Isso não teria chance nenhuma de ser um sucesso na vida real e nem no universo do jogo. Esse restaurante não foi um dos que não deu certo. Um desses restaurantes alternativos tinha como animatronic principal o Golden Freddy. Esse restaurante usava os animatronics mais velhos. Mas ele foi fechado por acidentes com o Spring Lock e a Fazbear proibiu o uso de Spring Locks em todos os restaurantes. Agora, Jeremy e Simon já são adultos. Simon está obcecado por imortalidade e começou a fazer alguns testes com sangue humano. Ele começou fazendo testes com o próprio sangue, mas não teve muito resultado. A primeira vítima dele nesse universo também foi a Charlotte. Se bem que nesse universo o nome dela não é Charlotte, mas foda-se, ninguém se importa. Usar o sangue de outras pessoas em si mesmo mostrou ter resultados melhores para sua busca de mortalidade. Mas agora, ah, não Charlotte está na Puppet. Simon conseguiu fazer outras duas vítimas, dessa vez usando a roupa do Spring Bonnie. Ele foi pego pelas câmeras, mas não foi preso porque a máscara estava escondendo o rosto dele. De acordo com a história do jogo, um suspeito foi capturado, mas não pôde ser preso por falta de provas. Nós não sabemos se o suspeito foi o Simon. Em 87, Simon já conseguiu fazer cinco vítimas, que agora assombram os animatrônicos da Fazbear. E, nesse mesmo tempo, o Jeremy conseguiu um emprego na Fazbear. Ele conseguiu um emprego como guarda e, nesse universo, ele é quem foi a vítima da mordida de 87. E quem deu a mordida foi o Toy Bunny. A pizzaria foi fechada. Fritz foi hospitalizado e só conseguiu sobreviver ao incidente por uma enorme doação de sangue que recebeu. Nem ele, nem os médicos sabem de onde veio essa doação de sangue. Mas, como você já deve esperar, veio do Simon, que doou o sangue das vítimas dele para tentar salvar o seu irmão. Como você já deve ter percebido, nesse universo, o Purple Guy é o Simon. Que, diferente do William Afton, que é um psicopata, o Simon só fez suas vítimas porque ele queria fazer experimentos com imortalidade. Ele nunca gostou de matar pessoas. Tanto que foi por compaixão com seu irmão que ele doou o sangue para salvar ele. Após o Jeremy se recuperar do acidente, ele e o Simon seguiram caminhos diferentes. Após o acidente, o Jeremy mudou o nome dele para Fritz Glade para evitar entrevistas sobre o acontecimento. E o Simon aproveitou que a pizzaria estava fechada e destruiu os animatronics. Sim, a mesma coisa que aconteceu no FNAF 3. E como vocês sabem, no FNAF 3, o William, para tentar escapar das almas das crianças, ele entrou no Spring Bonnie. E nesse universo, o Simon fez a mesma coisa. E ele só sobreviveu à falha de Spring Lock por causa dos experimentos com o sangue dele. Agora, voltando ao Jeremy. No caso, Fritz Glade. Depois de se recuperar do acidente, ele era uma pessoa diferente. Agora, ele era mais sério, frio, tinha pesadelos constantes com os animatronics e uma severa perda de memória. Para tentar lidar com seus pesadelos, o Fritz criou robôs Dream Catchers. Dream Catchers são objetos que algumas culturas acreditam que podem nos ajudar a lidar com sonhos e pesadelos. O primeiro robô que ele criou foi Strings, que foi criado para ajudar ele a lidar com seus pesadelos com a Puppet. E o Strings funcionou, o que incentivou ele a criar outros Dream Catchers. Mas os outros que ele criou não funcionaram e isso fez ele desistir do projeto. Alguns anos depois, Fritz teve uma filha, que ele a nomeou de Bonnie Glade, baseada no animatronic. Mas ele mesmo confirmou que ele não deu esse nome para ela porque ele gosta do animatronic. Mas sim porque ele queria amar esse nome de novo. Um tempo depois, Fritz decide abrir a sua própria pizzaria, a Popgo's Pizzaria. Os Dream Catchers fracassados foram retrabalhados e transformados nos animatronics dessa pizzaria. A esse ponto da história, o incêndio da Fazbear Fright já havia ocorrido. E os donos do estabelecimento decidiram vender os itens do lugar para conseguir algum dinheiro. E o Fritz decidiu comprar alguns dos itens para usar em sua nova pizzaria. Alguns dos itens importantes que ele comprou foi o chapéu do Freddy Fazbear, que é o mesmo chapéu que o Popgo's usa. E a cabeça do Springtrap, que é o irmão dele. Porque nesse universo, diferente do universo oficial de FNAF, em que o Springtrap sobreviveu ao incêndio. E conseguiu fugir para a pizzaria do FNAF 6. Nem o universo de Popgo's não. Ele realmente morreu no incêndio. E por isso o Fritz conseguiu a cabeça dele. E então ele enterra a cabeça do irmão dele para conseguir dar um velório digno para ele. Muito melhor do que a história do Springtrap verdadeiro. E bom, gente, se prepara. Porque a partir daqui que a história vai ficar completamente louca. A partir daqui tem uns bagulho de inteligências artificiais super avançadas, que cuidam do restaurante sozinho. E tem um outro bicho que consegue consertar os Dreamcatchers. E vocês vão ver o negócio de ficar louco. Bom, como eu disse, inteligências artificiais são bem importantes para essa história. Tanto que os animatronics da Popgo's são uma inteligência artificial muito avançada, que praticamente cuidam da pizzaria sozinho. O próprio Fritz fala isso nas ligações do jogo. Então, em uma tentativa desesperada de ver o seu irmão de novo, Fritz cria um novo robô com uma inteligência artificial ainda mais avançada e com uma personalidade baseada no Simon. O projeto não foi terminado, por isso ele é só um esqueleto roxo gigante. O robô Simon aprendia muito rápido, porque o que a IA dele tinha de especial é que ela evoluía. E isso fez o Fritz começar a ter medo desse robô. Arrependido por ter criado esse robô, mas sem coragem de destruir ele, Fritz prende o robô em correntes em uma sala escura para sempre. Mas o robô Simon, por ser uma IA que evolui, ele foi aos poucos entendendo o que o Fritz fez com ele. E a cada dia que passava, ele odiava mais e mais o Fritz. Um tempo depois, Fritz tenta fazer uma coisa parecida no seu robô Dreamcatcher. Ele reprogramou o robô e colocou uma IA super avançada nele. Não tão avançada quanto a do Simon, ao ponto de ele se tornar perigoso. O que o Fritz colocou no Dreamcatcher Strings foi curiosidade ao invés de evolução. E isso fez o Fritz ter uma ideia que é colocar esse robô como guarda noturno. Sim, em Popgoals nós somos essa coisa. Isso é uma coisa bem legal que o Ken Carstens fez no jogo. Porque como eu disse na minha review de Popgoals, esse foi um jogo feito para comunidade. Então, muitas coisas desse jogo foram baseadas em teorias antigas de FNAF. Antigamente, algumas pessoas acreditavam que nós éramos um robô no FNAF 1. E isso foi baseado nessa teoria. Então, agora as peças do jogo vão começar a se encaixar. Vocês lembram que no Popgoals tem o Black Rabbit? Bom, esse personagem tem a alma da Bonnie Glade, a filha do Fritz. Ela morreu assassinada acidentalmente pelo próprio pai. Enquanto o Fritz estava cortando madeira com o machado, a Bonnie encontrou uma máscara do Bonnie. Ela colocou a máscara e se aproximou do seu pai, que a atacou. Porque como eu disse, o Fritz se acidentou, o que fez ele ter traumas dos animatronics e problemas de memória. Mas também tem um porém nessa história. A Bonnie não era uma criança quando isso aconteceu. Ela já era adulta e ela sabia o que ela estava fazendo. O que acontece é que a Bonnie acreditava em sobrenatural. E ela sabia que se ela morresse com a máscara de Toy Bunny, a alma dela poderia ficar junta nessa roupa de alguma forma. E o plano dela até que deu certo. A forma que o pai dela matou ela na história foi fatiada em seis pedaços. Ele cortou as pernas, o braço e a cabeça dela fora. E você se lembra que no Popgoals o Black Rabbit só te ataca quando o Popgoals consegue formar ele com seis partes que são exatamente as duas pernas, os dois braços, a barriga e a cabeça? Ah, agora isso faz sentido, né? Ok, agora que eu contei toda a história que acontece antes do jogo de verdade começar, agora vamos contar a história do jogo e todos os segredos. Se você jogar o jogo normalmente sem fazer nenhum dos segredos, como foi o que eu fiz, o jogo acaba na noite seis, com o Fritz dizendo que o seu trabalho na pizzaria acabou. E a tela de fim de jogo tem todos os animatronics com o animatronic secreto em cima deles, com uma placa escrita Encontre a Verdade. E como você encontra a verdade nesse jogo? Ha, fácil! Deixe todos os animatronics te matar e tire um print da tela de morte. Depois analise o print que você tirou. Nesse print você vai poder ver um tempo e uma câmera e a cor do olho do animatronic. Você tem que estar nessa câmera, nesse tempo e quando chegar essa hora você tem que clicar uma das cores do computador. E isso vai fazer o Simon começar a falar com você. E o que essa conversa com ele tem de importante? Se você conversar com ele, você abre um caminho secreto no minigame da noite. Porque toda noite tem um minigame que você é um animatronic da Pop, você tem que chegar até um animatronic clássico e o minigame acaba. Mas se você conversar com o Simon, abre um caminho secreto no minigame que se você ir pra esse caminho, você interage com o Simon e ele te transforma num lance animatronic, aí você consegue lidar com um animatronic clássico. E o que isso significa? Você lembra que eu falei que os animatronics da Pop são versões modificadas dos Dreamcatches fracassados do Fritz? Bom, o Simon, por ele ter uma inteligência artificial muito parecida com a nossa do jogo, ele consegue conversar com a gente. E ele diz que ele pode melhorar os Dreamcatches para ajudar o Fritz. E se você aceitar a ajuda do Simon, ele melhora os animatronics, os transformando num lance animatronics que conseguem lidar com os pesadelos do Fritz. Então, você tem que fazer isso toda noite de descobrir como que você vai ter a conversa secreta com o Simon. Depois de encontrar a conversa secreta, você tem que descobrir o caminho pra você se transformar num lance animatronics, depois terminar o minigame, pra depois de tudo isso conseguir o final verdadeiro. Meu Deus, eu não acredito. Eu só percebi agora que eu esqueci de falar da Weaselware. Ah, a Weaselware originalmente era um sistema de segurança super avançado que o Fritz tinha criado. Mas ele descobriu que é ilegal ficar vigiando as pessoas desse jeito. Então, quando ele decidiu criar a pizzaria dele, ele decidiu transformar o sistema de monitoramento dele na Weaselware, que é meio que a central de controle da Asia dos animatronics. Com a Weaselware, ele tem controle inteiro sobre a pizzaria, sobre os animatronics, sobre tudo no lugar. E o Simon fica o jogo inteiro mentindo para a gente, dizendo que se nós dermos para ele o controle da Weaselware, ele vai conseguir ajudar o Fritz com os pesadelos dele e consertar tudo. E no final verdadeiro do jogo, depois de você conseguir transformar todos os animatronics em Luxe animatronics, é exatamente isso que você faz. Você dá o controle da Weaselware para o Simon. E o que ele faz? Ele vai se vingar do Fritz por ter prendido ele? Não exatamente. Ele primeiro diz para o Fritz que ele sabe como trazer a Bunny, a filha dele, de volta. E o Fritz, desesperado para ver a filha dele de novo, ele decide aceitar a proposta do Simon. E o Simon imprime o Black Rabbit, que tem a alma da Bunny. E após ser imprimida, a Bunny mata o pai dela. Isso tecnicamente não foi algo ruim, porque isso era parte do plano dela. Como eu já disse, ela acreditava no sobrenatural, e ela sabia que se ela morresse usando a roupa do Toy Bunny, a alma dela ficaria de alguma forma presa a essa roupa. Então isso foi tudo parte do plano dela para conseguir reencontrar seu pai. E após matar o Fritz, o Simon vai até a gente e... O jogo acaba. Esse é o final verdadeiro do jogo. E dessa vez, a tela de final do jogo tem os Lux Animatronics, o Simon e uma cova escrita. Descanse em paz, Jeremy Fritz Terrell, inventor, amado pai e covarde. No iceberg das fangames de FNAF, do Blender the Rabbit, ele fala de uma possível atualização cancelada do Pop Goals. Essa atualização traria uma noite nova em que nós seríamos o Fritz Glades, e o nosso objetivo seria nos machucar antes que os animatronics nos matem. E, cara, isso aí é pesado, hein? Bom, como eu já disse, essa atualização foi cancelada, e é meio difícil saber qual significado isso teria para a história. E, bom, é meio que isso. Como você pode perceber, esse jogo não tem um final feliz, todo mundo morre no final e o Simon ganha. Todas as continuações do jogo que iriam contar mais sobre a história foram canceladas. O Pop Goals Incore foi cancelado. O Pop Goals The Death Forest foi cancelado. O Pop Goals Reprinted foi cancelado. O Pop Goals The Death Forest é o que dá para entender mais sobre a história. Nesse, aparentemente, nós seríamos uma pessoa em uma floresta perto da pizzaria, e nós teríamos que lidar com o Simon e com os outros animatronics. O design dos animatronics desse jogo são muito diferentes, mas eu entendi o porquê. É porque como o Simon ganhou no Pop Goals 1, ele retrabalhou os animatronics para eles serem mais parecidos com ele. E olha, eles estão até usando partes do Strings. Mas, não se esqueça, como eu já disse algumas vezes no vídeo, o Pop Goals Evergreen, que vai ser um reboot da série, vai mudar muita coisa da história. O Kenny Carter já confirmou que ele vai remover partes da história que são muito complicadas e desnecessárias. Como, por exemplo, aqueles animatronics estranhos das outras pizzarias, eles não vão estar no Evergreen, e os Luxe Animatronics. Os animatronics estranhos das outras pizzarias, eu até entendo eles serem removidos, eles realmente são bem desnecessários para a história. Mas os Luxe Animatronics, eles são bem importantes e eu não achei eles tão complicados de se entender assim. Mas, pra ser sincero, eu não ligo muito. Eu não me importo com a história de FNAF desde 2019, então imagina com uma história de fangame hoje em dia. Eu só fiz esse vídeo porque eu realmente acho essa história muito interessante e viajada. Ela é muito diferente da maioria das outras, que tem fantasmas, espíritos e tal. Essa é só um monte de inteligências artificiais esquisitas. O que é, eu até que respeito. É muito bom ter uma fangame com uma história que é muito diferente das outras. Mas, bom, esse foi o vídeo. Se gostou, dá like, se inscreve e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho